Aí, dança aí Eu falei, vai dançar Chamei uma senhora ali que tava louca pra dançar um samba rock Falei, ó, é ele, Carlinhos Jesus Paguei um curso pra ele, bem rápido Paguei um cursinho pra ele, bem rápido de dança Teve jeito não Eu tive que ir lá salvar a pele dele A mulher quase bateu nele Fizou no pé dela umas cinco vezes Verdade, verdade Eu vou dizer que tudo isso começou por causa dela Essa festa não tinha por lá Até a sua chegada mudar Nosso brilho nos olhos, eu Amor Meu coração Você consegue transformar Nossa favela em passar O dinário do seu caminhar A natureza me presenteou Mais chegada da minha mulher O meu futuro Oi, prazer em conhecer você Eu tô aqui pra te contar uma novidade Você vai casar Vai ter filho lindo e milhar Onda pra pagar E o mais importante Amor pra esbanjar Bora, pritinho Vamos lá Surpresa Esse lindo do futuro Existe morrer comigo Surpresa Nosso filho vai ser sua cara Com o meu sorriso Surpresa O que o dia não foi que resolveu Sei que você percebeu Seu futuro marido Sou eu Surpresa Esse lindo do futuro Existe morrer comigo Surpresa Nosso filho vai ser sua cara Com o meu sorriso Surpresa O que o dia não foi que resolveu Sei que você percebeu Seu futuro marido Que sou eu Eu vou dizer Tudo isso Como sou por causa de você Essa festa não tinha pra lá Até sua chegada mudar Nosso brilho nos olhos, eu Amor No curaço Canta pra ela Ela consegue transformar essa favela em passarela No gingado do seu caminhar Natureza de presente ou Na chegada da minha mulher Do meu futuro Alvaro 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 Prazer em conhecer Eu tô aqui pra contar uma novidade Você vai casar Comigo Vai ter filho lindo e um ar Conta pra pagar E o mais importante Amor pra esbanjar Amém Surpresa Esse rio do futuro Existe porém É domingo Surpresa Nosso filho vai ser sua cara Com o meu sorriso Surpresa O destino foi que resolveu Sei que você percebeu Seu futuro marido Sou eu Sou eu Sou eu Surpresa Surpresa Comigo Surpresa O filho vai ser sua cara Com o meu sorriso Surpresa O destino foi que resolveu Sei que você percebeu Seu futuro marido Sou eu É Seu futuro marido Sou eu Eu Meu futuro marido Sou eu Eu sou eu Como todo o marido Sou eu Eu sou eu Meu futuro o marido Sou eu Cadê? Aquela voz feminina Na verdade Você para o meu Quer me enganar Quer me enganar Quer me enganar